Fala galera, beleza? Rony Motovlog aqui com mais um vídeo pra vocês E rapaziada, no vídeo de hoje eu vou tentar resolver esse problema aqui na Factor 150 Minha moto é 2023, tá com 5.000 km rodado Fiz uma viagem agora pro Piauí, né? Como vocês viram aí no vídeo anterior Quem não assistiu, vai lá e assiste Ó, tava bem pretinho aí durante essa viagem, que foram 2.500 km, né? O escapamento, saiu a tinta todinha, ó Como foi que ficou? Horrível, isso é muito feio, mano A moto bem bonitinha, bem lavadinha, ó As partes tudo pretinho, o tanque bem vermelhinho E esse escape desse jeito, beleza? Então eu assisti vários vídeos no YouTube Como resolver esse problema, agora nós vamos testar Vou mostrar aqui pra vocês E o modo de preparar, rapaziada, é assim Você pega um litro de refrigerante, né? Seco Pega aqui a cera, ó Beleza? E coloca dentro do leito Coloca todinho, né? Que o litro aqui da cera é um 750 ml Aqui o vidro é de um litro, então dá pra colocar todinho Colocou Agora você pega a visnagazinha, né? De cor preta, né? Eu vou colocar 2 E... Serinha dentro A galera diz que serve como cera também pra pneu Preitinho, né? Colocou um Vou colocar o outro Esse aqui deu problema pra abrir, peraí Aí, coloca o outro Colocou Agora eu vou pegar aqui a tampa Preto, viu, menino? Agora eu vou me experimentar, né? E eu vou mostrar pra vocês o resultado Depois eu vou fazer outro vídeo Falando pra vocês Quanto tempo Ele demora Pra ficar Quanto tempo ele demora Preitinho, né? O escape Beleza, rapaziada? Pronto, galera Esse é o resultado Ficou top demais Bem pretinho Beleza? E usei bem pouquinho Ainda sobrou E tem um litro, né? Que com Com vidro de cera Dá pra fazer um litro Esse litro aí vai durar Acho que um ano Mais ou menos Agora eu vou fazer o teste, rapaziada Pra saber quanto tempo vai durar Beleza? Mas que fica top De verdade Fica Agora eu vou botar A proteçãozinha ali Da descarga Beleza? Então se você gostou Deixa o seu like Se inscreve no canal aí Tamo junto, rapaziada Tchau Tchau Tchau